Música Todo mundo vai pra trás Todo mundo vai pra trás Todo mundo vem pra trás Pra trás, pra trás Quem não vem pra trás nunca mais faz amor na vida Geral E todo mundo vai pra trás Todo mundo filme esse momento Filme esse momento Todo mundo vem pra trás Pra trás, pra trás Agora aponta pra frente Eu disse, aponta pra frente Olha que aponta pra frente No 3 em 1, 2 Joga a mão pra cima e sai do show Me solta, pô Deixa eu dançar, deixa eu dançar Deixa eu dançar, deixa eu dançar Deixa eu dançar, deixa eu dançar Me solta, pô Me solta, pô Leva o trio, motor Me solta, pô Chora a viola, chora a viola Casa é a torcida do Bahia Tô chegando, tô Quer que é isso, hein Tô chegando, hein Quer que é isso, hein Tô chegando, hein Quer que é isso, hein Tô 1938 Bruny Só Bruny Bruny A galera abraçando Vem, tá na gaiola Todo mundo racha Vem, tá na gaiola Vem, tá na gaiola Sai do chão, galera Sai do chão Joga a mão pra cima e vem que vem Tá na gaiola Vem, vem, vem Tá na gaiola Vem, vem, vem Vem comigo, Salvador Cheiro de perfume bom A galera abraçando Que calor esse que tá fazendo em Salvador Quem tá feliz Joga a mão pra cima Joga a mão Sai do chão, galera Vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Simbora, simbora Simbora, simbora Simbora, simbora Se quer no tio rodou Simbora, simbora Simbora, simbora Simbora, simbora Bora pra ti, ó Que é do tio rodou Cadê o Salve? Tá ligado o magnato? É o palco Tá ligado que a estrada? É o palco Tá ligado o salvador? É o palco É o palco, é o palco Tá ligado que a galera? É o palco Tá ligado que a família? Um, dois, joga a mão e diz Pro coroa, porra Oi, tá ligado o magnato? É o palco Cadê o salve da maloca? A ideia não é minha, a ideia não é sua A ideia de quem? A ideia não é minha, a ideia não é sua A ideia de quem? A ideia não é minha, a ideia não é sua A ideia de quem? Joga a mãozinha pra cima Só quem tá feliz, quem torce pro Bahia Joga a mão pra cima, eu disse Um, dois, dois, dois É pro coroa, porra Joga a mão pra cima, eu sou o palco É pro coroa, porra É pro coroa, é pro coroa Quando o sobe que vem, vem, vem com o barão É fecha na favela, pode ficar de boa Ela só tem o coroa É do peça na favela, mãe Fica de boa, ela só tem Bora, Rodrigo! Tá ligado o magnato? É o palco, joga, joga Joga, 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 joga Pro coroa, porra Simbora, simbora Simbora, simbora Simbora, simbora Simbora, simbora Bora, coroa Simbora, simbora Simbora, simbora Cadê o gritinho da solteira? Simbora, simbora É festa na favela Pode ficar de boa Ela só quer o coroa É festa na maloca, mãe Fica de boa Ela só quer o coroa Ela só quer o coroa Tá ligado, o magnate Joga pra cima, galera Joga, joga É pro coroa, porra Joga pro coroa Joga pro coroa O magnate é o palco Joga pro coroa Um beijo, manda Te amo, amor Tamo junto Pro coroa, porra Obrigado pelo carinho Tamo junto, hein Bruno, Magnar, Arthur Tamo junto, Arthur Tamo junto, moleque Tamo junto Deus abençoe Bora, minha tia Toca pro coroa Toca pro coroa, porra Toma pro coroa, porra Quem tá feliz, bota a mão pra cima E faz barulho Aê, parceiro Só quem tá solteiro, bota a mão pra cima Salvador Quem tá curtindo o carnaval Esse ano, bota a mão pra cima Quem só vai parar de beber Quarta-feira de cinzas Bota a mão pra cima aí Geral Quem sabe canta Quem tá casado, fica em casa E os solteiros comem, bora Dá tchau pra quem namora Eu não sei se tô casado Não sei se tô solteiro Passa minha vida Amarelo o dia inteiro Chega em Salvador É muita zaração Quem torce pro Bahia E pro Vitória Joga a mão Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima A maior pipoca Joga a mão pra cima E diz Quem tá casado, fica em casa Aí os solteiros comem, bora Eu tô solteiro E eu tô solteiro E eu tô solteiro E eu tô solteiro Cresceu, cresceu Cresceu, cresceu, cresceu Joga a mãozinha pra cima Quem mora em Salvador Só quem é turista Joga a mão pra cima E quem tá solteiro Joga a mão pra cima e diz Quem tá casado, fica em casa Aí os solteiros Vai, vai Dá tchau pra quem namora Dá tchau pra quem namora Vambora, vambora, vambora Joga, joga, joga Pra quem namora Pra quem namora Beijo, lindona Joga, joga Vamos juntos, galera Joga, joga Vamos swing, vambora, vambora Simbora, simbora Simbora, simbora Ei, ei Cresce, cresce, cresce 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 Cresce Cresce, cresce 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 Eu não vou embora É o seguinte, quem não vai embora do carnaval de Salvador faz barulho Por favor família abraça o amigo que tá do seu lado Abraça o irmão, abraça Olha pra cara do amigo e fala assim Eu te amo porra Eu te amo porra Abraça, abraça, abraça os amigos Abraça o bumbo, abraça, abraça os amigos Abraça, abraça, abraça os amigos A pergunta é o seguinte Quem tá muito louco de cachaça faz barulho Joga a mão pra cima e diz Oh, oh, hoje eu vou beber Oh, oh, hoje eu vou beber Hoje eu não quero voltar Pra minha casa não Pra minha casa não Subiu Hoje eu vou virar Não é do chão, galera Chão, ela vai no chão Hoje eu vou beber Hoje eu vou ficar loucão Hoje eu não quero voltar Na minha casa não Subiu, 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 subiu Hoje eu vou virar Chão, ela vai no chão Ela vai no chão Ela vai no chão É pra tocar no paredão Vai no chão Vai no chão Que gostou da um paredão Camarote da Dinda Juazeiro Petrolina Camarote Família Santiago e Araújo Camarote do Samuca Camarote Sensação Camarote da Alegria Deus abençoe vocês, tá? Tamo junto, hein? Aí! Pau quebrando, cachorro latindo Criança chorando E mulher sem vendia Pau quebrando, cachorro latindo Criança chorando E mulher sem vendia Só, só no tempo O Magnato é o palco O Magnato é o palco Olha o swing, vamo ó É o piquezinho 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 Camarote vim, é Olha o swing, vamo ó Horas da manhã Eu não tô entendendo Quatro horas da manhã O Quirana Quatro horas da manhã Eu não tô entendendo Quatro horas Joga pra cima, galera Vambora Pau quebrando, cachorro latindo Criança chorando E mulher sem vendia E eu 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 Vou mandar um papo reto Você tem que obedecer A galera da barra Vai mandar chover Um, 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 um É pra pular Joga a mocinha pra cima É pra sair do chão No três é pra pular No três é pra pular Um, dois, um, dois, seis Sai do chão, galera E tu mandou chover Que pipoca é essa, meu irmão? E tu mandou chover Deu tudo certo, minha tia, deu tudo certo É a terra do papai Que Deus te dê muito mais É a terra do papai Salve aí que foi de coração, tá? É a terra do papai É a terra do papai Vem pra barro de lá Terra do papai Vem pra barro de lá Música Legenda Adriana Zanotto